Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer uma receitinha bem fácil e prática de fazer. Hoje eu vou fazer um fígado de galinha. Vou mostrar pra vocês como fazer um fígado gostoso. Aqui, pra me temperar o fígado, eu já tenho um pimentão picado, uma cebola, pimenta de cheiro, dois dentes de alho picado, pimenta em pó, pimenta do rio em pó e tempero baiano. Aqui eu já estou com o fígado, esse fígado eu já lavei ele, já passei no vinagre. Agora eu vou lá pro fogo mostrar pra vocês como eu vou preparar esse fígado. Aqui nessa panela eu já coloquei um fiozinho de óleo. Agora eu vou estar colocando a cebola pra dar uma refogada junto com o alho. Vou deixar dar uma dourada aqui nessa cebola com o alho. Depois que eu dei essa refogada no alho e na cebola, agora eu vou estar colocando o fígado. Agora vamos só acrescentando o restante do tempero. Agora eu vou colocar o pimentão, a pimenta de cheiro, o tempero baiano, a pimenta do reino. Gosto bem apimentado. Também vou estar colocando um pouco de comilho, é a gosto, tá meus amores? E vou colocar sal a gosto. Vou também colocar um pouco de colorau, pra dar uma cozinha. Agora eu vou deixar ele cozinhar. Quando ele estiver pronto, eu volto com vocês. Sim, meus amores, também lembrando que eu vou colocar um pouco d'água pra ele cozinhar. Coloquei só um pouco. Agora eu vou deixar ele cozinhar. Quando ele estiver já pronto, aí eu volto pra mostrar pra vocês como vai ficar esse fígado. Olha só, meus amores, o fígado ficou pronto. Ele ficou assim, olha só, bem cozinhadinho. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vão logo deixando o joinha, se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo. E até o próximo vídeo.